A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso reino e torno Todo mundo vai por mim Isto é o meu povo E do tempo se faz pão Em refeição Na encaristia O rio se torna sangue Verdadeira, alegria Nossa alegria O povo da vida És com Jesus o nosso céu O caminho à verdade Viajou Onde Deus Nosso reino e torno O povo da vida És com Jesus o nosso céu O caminho à verdade Viajou Onde Deus Nosso reino e torno Amém 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 Amém